E agora vem a Hertzs, Hertzs, Banda Hertzs. É uma chance para os jovens que tem as suas bandas em todo o Brasil. Vocês são de onde? Somos de São Paulo. São Paulo também. Então, faz tempo que tem a banda, não? É, a formação variou bastante, mas essa aqui deve ter uns dois anos. Que bairro vocês são? Somos de Vila Gustavo. Vila Gustavo. Bem, vocês sabem que quem ganhar hoje leva mil reais. Meus 12 mil reais. Pode voltar semana que vem para dois mil ou leva os mil, não volta mais. Quem ganhar leva mil. Ganhou, levou mil. Mas fala, não, eu quero voltar semana que vem. Aí volta para dois mil. Se perder, leva 10%, cem reais. Certo? Certo. Se você ganhar, você vai querer voltar ou vai levar os mil? Eu vou querer voltar. Tem certeza? Tenho. É mesmo? Tenho. Posso perguntar? Pode. O que vocês vão cantar? Nós vamos cantar uma música do Credence, Heavy Weather, Sing The Rain. Bom, eu quero avisar que as inscrições, as inscrições todas as terças-feiras, Avenida Jamari, 719 Moema, às 15h. Não precisa ir a banda toda se inscrever, vai um só. Tem ido a banda toda, não precisa não. Atenção, bandas é necessário apenas que o vocalista compareça. As bandas precisam apresentar sucesso de grupo já conhecido, pois músicas inéditas não serão apresentadas no programa. Maiores informações, 50527.000. Estamos começando hoje o concurso de bandas pop Maestro Música. Música 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 Pode pra lá vocês, pode pra lá, pode pra lá, Messias. Messias, qual a banda que você está. O que você achou dessa banda, Messias? Eu quero complementar a produção musical, a direção do programa pela estreia brilhante, três conjuntos espetaculares, parabéns Raulzinho, parabéns a produção musical, três bandas maravilhosas, duas excelentes. Música